Sejam bem-vindos ao Nerdologia, eu sou o Atila, biólogo, pesquisador e tentando aprender com esse desastre. Hoje a gente vai ver algumas das maiores explosões acidentais da história e o que elas têm a ver com o nitrato de amônio. Em 4 de agosto de 2020, uma explosão de um depósito com mais de 2.700 toneladas de nitrato de amônia no porto de Beirute, no Líbano, feriu pelo menos 5 mil pessoas e criou uma cratera na beira do mar. A explosão foi tão forte que pode ser detectada por sismógrafos porque causou uma bala equivalente a um terremoto pequeno, mas ela não é de longe a primeira explosão desse tipo. Outras explosões em complexos industriais ou em arsenais já foram até bem piores, mas com o nitrato de amônio até aqui, a explosão em Beirute é equivalente a algumas das maiores em potência e estrago, porque ninguém tinha juntado tanto nitrato sem segurança em um só lugar em uma cidade. Duas explosões em 1947, uma em Texas City nos Estados Unidos e outra em Brest, na França, tiveram uma quantidade parecida de nitrato de amônio envolvido e foram até mais potentes em explosão, mas as duas aconteceram nos navios de carga que transportavam a quantidade toda, então acabaram fazendo um estrago menor em vidas e destruição. Já em Beirute também era uma carga de navio, mas essa carga tinha sido apreendida e estava armazenada de uma maneira absurdamente arriscada, muito mais próxima das pessoas e por cerca de seis anos. O que faz do nitrato de amônia um explosivo tão perigoso ou tão problemático são duas características, a capacidade de explodir, claro, mas também a utilidade para vários usos que faz com que as pessoas precisem produzir, transportar e estocar um composto tão perigoso. Isso porque o nitrato de amônia tem nitrato e tem amônia, compostos com nitrogênio que são bastante importantes para muito do que a gente faz. Como os fertilizantes que precisam ter o nitrogênio, que as plantas absorvem pela raiz para fazer aminoácidos e outras moléculas. Nitrogênio é um dos elementos que mais faz falta para o crescimento das plantas na natureza e quando a gente começou a criar as plantas com a agricultura descobrimos rapidinho que colocar mais nitrogênio no solo fazia elas crescerem mais com fertilizantes como esterco e restos de animais e plantas, mesmo antes de saber o que a gente estava colocando no solo. Aliás, no século 19 o Peru foi uma potência produtora e exportadora de fertilizantes que valia uma fortuna quando o mundo passou a importar guano, que é basicamente cocô de aves marinhas que tinha sido depositado por décadas nas ilhas da costa peruana. E depois compostos como nitrato de potássio, que é o salitre, o ingrediente da pólvora, e o nitrato de sódio ou salitre do Chile, que também pode servir para fazer pólvora, foram usados. Teoricamente, fertilizantes são o grande motivo pelo qual o mundo produz milhões de toneladas de nitrato de amônia todo ano. Teoricamente, porque o outro uso do nitrato de amônia justamente é ter ele como explosivo, como os outros compostos com nitratos. O que faz uma explosão expandir é a expansão rápida dos gases, uma reação explosiva. É uma reação que libera bastante energia e bastante gases de uma vez se expandem muito. No caso do nitrato de amônia, por exemplo, quando ele é esquentado demais, se decompõe sozinho em vapor de água, oxigênio e nitrogênio. E por sozinho quer dizer que ele não precisa nem de oxigênio para explodir. E se decompõe diretamente em todos esses gases. Tanto que nos vídeos que registraram a explosão de Beirute, de vários ângulos, a gente pode ver a nuvem de condensação se formando conforme o ar liberado e aquecido pela explosão se expande e passa por tudo e por todos. E quem explica esse ar todo expandindo é principalmente o nitrogênio. E essa capacidade dos compostos com nitrogênio de explodir foi uma das primeiras coisas que a gente descobriu e desde então fazemos muitos explosivos nitrogenados. Repara nos nomes, nitrato, nitroglicerina que faz adinamite, trinitroglicerina ou TNG, trinitrotolueno ou TNT, todos eles têm átomos de hidrogênio prontos para reagir dentro de um grupo nitro. Colocando nitrogênio na glicerina, como o químico italiano Ascano Sobrero fez, misturando ácido nítrico, ácido sulfúrico e glicerina, fez a nitroglicerina que é um dos explosivos mais potentes que a gente conhece. Tão potente que precisou ser domada pelo sueco Alfred Nobel, ou Nobel. Ele misturou a nitroglicerina com argila branca, a terra de atomácia, que estabiliza a nitroglicerina e faz adinamite ou trinitroglicerina. Adicionando nitrogênio pro tolueno, também fizemos o trinitrotolueno. Esse grupo nitro é o NO2 que a gente vê na fórmula de todos esses compostos, o que faz duas coisas na explosão. Quando o nitrogênio se separa do O2, do oxigênio, ele produz bastante energia e a energia que a gente vê liberada como calor na explosão. Depois, o oxigênio que essa reação libera ainda pode reagir com outras moléculas e liberar mais gases, como o monóxido de carbono, que sai na explosão da nitroglicerina, além do nitrogênio. Por isso, muitos explosivos nitrogenados podem explodir sem oxigênio externo, dentro de um buraco ou dentro da água, e por isso são tão complicados de armazenar e transportar. Tirando a explosão do foguete russo N1, que deu errado no lançamento e explodiu cheio de combustível, praticamente todo acidente explosivo sério aconteceu por causa de algum composto que leva ao grupo nitro. Como o nitrato de amônia, em Tianjin, na China, onde 800 toneladas explodiram em 2015 e mataram mais de 160 pessoas, com a explosão equivalente a 0,3 quilotons de TNT. Ou como o TNT diretamente na explosão de Halifax, na Nova Escócia e no Canadá, quando o navio francês Mont Blanc, carregando explosivos para a Primeira Guerra, bateu em um barco, pegou fogo e explodiu com uma força equivalente a quase 3 mil toneladas de TNT, uma explosão do nível da de Texas City ou de Brest. Em Beirute, se estima até aqui que a explosão foi equivalente a por volta de 1 quiloton de TNT, uma explosão mais próxima da fábrica de fertilizantes de opal na Alemanha, onde também produziam nitrato de amônia. Tantas explosões tão sérias mostram de uma vez a importância dessas duas propriedades do nitrogênio. O mesmo processo criado pelos químicos alemães Fritz Haber e Karl Bosch para fazer amônia para a produção de explosivos na Primeira Guerra Mundial, hoje produz os fertilizantes que alimentam o mundo. Nitrato de amônia e os outros nitratos são como conhecimento científico, podem servir para alguma coisa tão importante quanto a produção de comida, ou mesmo para fazer explosivos que podem ser usados para abrir túneis ou liberar espaço para construir um porto ou construir uma estrada, ou podem ser usados para o ataque em uma guerra, e quando acumulados são ainda mais perigosos, por isso tanta gente tem medo deles. Se você quiser ler sobre a produção dos primeiros explosivos e da reação que fixa o nitrogênio para as plantas, um livro bem legal é A Colher Que Desaparece, do Sam Kim, que tem uma ótima mistura de história e de ciência explicando como a química funciona. Agora partindo para os comentários do Nerdologia Passado, sobre Boku no Hero Academia, eu gostei da lembrança do livro Sapiens, onde ele discute grupos que o Luan Nunes, o Tiago Fernandes e o Mateus Gonçalves trouxeram. Tem um outro livro que eu não comentei lá, mas eu recomendo demais, que também discute comportamento em grupos, que é o Behave, do Robert Sapolsky. É de longe um dos melhores livros sobre comportamento humano que eu já ouvi, mas infelizmente não achei ele traduzido no Brasil, só encontrei ele em português de Portugal com o título Comportamento, mas sério mesmo, os preços que eu vi para o Brasil são absurdos, vale mais pagar para aprender inglês e ouvir o original. E obrigado para o comentário sobre a versão genética. Abelhas operárias são mais relacionadas entre elas do que nós somos com os nossos irmãos, o que está bem detalhado no Nerdologia Ensina sobre Cooperação e Trapaças. E terminando com uma pergunta para variar, que explosão real ou da ficção você queria ver explicado por aqui? Música